. Parece, mas não é. Como ninguém tinha percebido que o Diego Souza é atacante. Que absurdo! O mito do São Paulo sempre jogou como meia, o que se trata de um verdadeiro desperdício. . Diego Souza finaliza como Romário. . É forte como Cristiano Ronaldo. . Rápido de raciocínio assim como era Cruyff. . Goleador no mesmo nível de Ronaldo. . . Diego Souza deixa pra trás e bem distante, Serginho, Tostão, Ivair e Henri. . O Palmeiras contratou o técnico mais inteligente do Brasil. . Esqueça os campeões Abel Braga, Mano Menezes, Fábio Carilli e Renato Gaúcho. . Roger Machado, esse sim, é dono do discurso mais moderno do futebol mundial. . Deixa Guardiola e Mourinho no chinelo. . Roger, o homem da compactação, do oportunizar, da aproximação e da posse de bola com as linhas de 4. . . É que os grandes da Europa ainda não identificaram o que os sabidões do Brasil já enxergam aqui, Roger é um gênio ainda não conhecido internacionalmente. . . Lucas Lima só não jogou mais no Santos porque não quis. . Tecnicamente, saibam, Lucas Lima se aproxima de Lionel Messi. . É que ele dribla um pouquinho pior do que o jogador do Barcelona. . Mas só. . Lucas Lima lança melhor do que Gerson, passa melhor do que Zidane e arma mais do que Iniesta. . Aí o Palmeiras que não é bobo nem nada tratou de trazer o monstro da Vila Pelmiro. . Ele se encaixa como uma luva em qualquer clube do planeta e não é bem aproveitado na seleção brasileira. . . Abre o olho, Tite. . Lucas Lima é craque. . . Juscelê e Petros. . . Precisa falar mais dessa dupla de volantes? Os nomes já dizem tudo. . Sem dúvida a mais eficiente do país. . . Os dois jogam muito. . . Grandes apostas do São Paulo. . . Não tinha como dar errado. . Ainda mais com o mito Rodrigo Caio Novo Gamarra atuando no mesmo time. . O São Paulo, depois do grande planejamento do melhor presidente do Brasil ao lado de Michel Temer, muito democrático Temer, o Leco, vai brigar pelo título nacional. . No mínimo será o segundo colocado. . . Não tem erro com um grande elenco como tem o tricolor. . . .